eu lembro do eu lembro do primeiro big brother cara eu lembro eu fiquei esperando lembra era o bambam cara e a primeira prova assim foi bem rápido cara acho que depois ia ter um jogo em 2000 é a primeira prova cara os caras entraram tudo dentro do carro e um fiat uno né não cara era um carro era um carro bacana da época não era um carro não era um uno não era um carro bacana não cara era um carro né justamente era um carro aí cara eles entraram no carro e aí pedro bial disse assim pois é galera vamos amanhã a gente vai ver quem ganhou a prova do líder a primeira prova do líder aí acabou disse que coisa sem graça cara e ficou nessas né assim o outro que eu acompanhei foi o do cara do e do domini tá eu lembro que era da sabrina já eu acompanhava porque eu gostava dele e gostava dela carisma né é aí beleza quando ele ganhou aí quando ele saiu ele disse não eu não sou nada daquilo não diga voz de mais nunca esse negócio e no big brother deles tinha o dourado que o bicho eu lembro era casca grossa casca grossa entendeu inclusive era lutador de mma e ele tinha oito oito lutas perder as oito só era do e ele ganhou um entendeu agora me diz aí será se tu vai ser a primeira aí porque potencial tu tem tem vontade tu tem vontade daí não deu não e coragem coragem eu tenho mas vontade eu não tenho mas já foi cogitada não em algum momento assim não a galera que fala para eu só fala é mas vamos escrever ela se ela falou vamos embora tem inscrição assim cara eu já escrevi dois amigos meu pega velho aqui ó eu tô zoando vai fala já pensou aí já pensou meu deus eu ia ficar assustada